Seis e vinte e seis, estamos de volta ao vivo pra falar de um assalto com sequestro. Olha gente, um feirante foi baleado ao reagir a um roubo lá na zona norte da capital. Os criminosos tomaram de assalto o carro dele e olha como a criança dentro. O veículo foi localizado minutos depois em uma outra região da cidade. Os bandidos conseguiram fugir depois de roubar um segundo carro. Vamos ver. A ocorrência teve início por volta das oito e meia da noite na rua Jorita Rebello, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Eudes Marinho de Souza Júnior estava na companhia de outros feirantes quando tudo aconteceu. A vítima estava com o veículo estacionado exatamente aqui. Dentro do carro, uma criança de três anos, filha de um dos feirantes, dormia. Foi o momento em que os criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. Houve reação por parte do homem de 27 anos e ele foi baleado pelo menos três vezes. Em seguida, os bandidos fugiram com o carro. Eudes foi socorrido por populares e levado ao hospital Platão Araújo. De lá, ele foi transferido de ambulância para o hospital João Lúcio, onde vai ser submetido à cirurgia. O homem foi atingido no tórax e pescoço. Trabalhava de dia, de tarde, ficava até mais ou menos esse horário. Como é que foi? A rotina dele é normal. Ele passava o dia lá e saía às nove da noite. Foi a primeira vez que aconteceu isso com ele? Sim, primeira vez. Primeira vez que aconteceu isso. Como é que a família recebeu essa notícia? Ah, foi desesperadora, né? Porque é difícil acontecer um caso assim, ainda mais na nossa família. O carro roubado era esta picape. Ela foi localizada no cruzamento das avenidas Barão do Rio Branco e Governador José Lindoso, na região Centro-Sul. Os criminosos só deixaram o veículo com a criança depois que o proprietário conseguiu travá-lo pelo rastreador. Em seguida, os bandidos tomaram de assalto um segundo carro, dessa vez de um casal, no mesmo cruzamento. Eles conseguiram fugir sem serem identificados. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. E um homem foi encontrado morto dentro de uma embarcação no porto privatizado de Manaus. No barco, ele teria furtado o aparelho celular de uma passageira. Robson Lima Rabelo, de 36 anos, embarcou no município de Tefé, na região do Médio Solimões. Durante a viagem próxima a Manancapuru, ele deu sinais de transtorno e pulou no rio Solimões para desespero dos passageiros. O capitão do barco parou a embarcação, voltou, fizeram o resgate do indivíduo, aí colocaram novamente no interior da embarcação, né? E mesmo assim, ele estava mais transtornado ainda. Segundo a investigação da polícia, Robson havia furtado o celular de uma das tripulantes quando os passageiros o amarraram pelos pés e mãos e o trancaram em uma cabine. Deixaram ele detido numa sala reservada, na embarcação, e quando foi por volta de aproximadamente 2, 3 horas da manhã, foi constatado que ele havia morrido, né? Ele estava acompanhado de uma das cunhadas, que faria uma cirurgia em Manaus. Ele disse que vinha pra cá buscar a irmã dela, disse que tá pra se operar lá em mão ex, maltefé, sei lá. A causa da morte será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos agora às ocorrências no interior do Amazonas. Olha, a polícia recapturou na manhã de hoje um dos três foragidos, o presídio de Manacapuru. E é lá pra princesinha do Solimões que eu vou ao vivo falar com o Marcelo Bezerra. Bota ali na tela. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham a programação do 6 Horas Notícias nessa quinta-feira. Muito bem, como você falou mesmo, um daqueles presos que fugiram na manhã da segunda-feira foi recapturado pelos policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar daqui da cidade, comandada pelo tenente Evandei, a equipe Águia. Foi por volta de 6 horas da manhã que os policiais prenderam o Jonathan Lima Moraes, o John John, de 26 anos. Isso mesmo. Ele estava ali na Rua B, no bairro da Liberdade, aqui na cidade. Quando os policiais abordaram eles que estavam ali naquela rua, e conseguiu identificar o John John. Ele foi recapturado e trazido para a delegacia de polícia do município. O John John, o Jonathan, responde por quatro passagens pela polícia. Quatro por homicídio e duas por tentativa de homicídio, exatamente. Então, graças ao trabalho dos policiais do 9º Batalhão, conseguiu recapturar esse fugitivo, viu, Mariana? Faltam ainda dois para ser recapturado. Mas a polícia, com certeza, já está na cola desses dois. O delegado Rodrigo Torres já começou as investigações, já está realizando os trabalhos, juntamente com os policiais civis, com os policiais militares aqui da cidade. Então, portanto, já foi recapturado um dos três que fugiu do presídio da delegacia do município. O Jonathan Lima Moraes, o John John, de 26 anos. Então, é isso, essas informações quentíssimas que nós trazemos na manhã dessa quinta-feira. Volto com você aí, Mariana. Obrigada, Marcelo. Informações quentíssimas ao vivo de Manacapuru com Marcelo Bezerra. A gente acredita que esses foragidos logo vão ser recapturados. E olha, dois homens e uma mulher foram presos quando transportavam mais de 40 quilos de drogas. Foi lá no município de Codajás, também no interior do Amazonas. E além dessa droga, a polícia também apreendeu armas de guerra. Vamos para os detalhes dessa história com o Valdir Adriano, na tela dos 6 Horas. Essa operação, que resultou na prisão de três pessoas, dois homens e uma mulher, aconteceu na manhã desta quarta-feira, lá no município de Coari, que fica a 363 quilômetros em linha reta de Manaus. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari receberam a informação de que um grupo de criminosos faria uma entrega de entorpecentes lá no município de Codajás. E já iniciaram a abordagem a uma lancha expresso lá no porto de Coari. Segundo informações aí dos policiais militares, inicialmente, após começar a vistoria na embarcação, uma mulher de 21 anos foi vista saindo às pressas da lancha. E embarcou, chegou a embarcar dentro de um táxi, só que ela foi abordada pelos policiais militares. E para a surpresa dos policiais, eles localizaram dentro da bolsa dela particular, várias munições, 150 munições de fuzil 556, além também de partes de um fuzil AR-15. Além disso, os policiais também localizaram a quantia de R$ 249. Ao ser questionada aí sobre essa materialidade encontrada com ela, os policiais voltaram à embarcação e voltaram a fazer uma vistoria minuciosa. No porão dessa embarcação, eles localizaram a mala dessa jovem de 21 anos. E dentro estava cerca de 12 quilos de cloridrato de cocaína. Mas não acabou por aí, não. A operação dos policiais militares continuou na embarcação e, em seguida, eles localizaram, no nome de um homem que conseguiu fugir, uma segunda mala que também estava com 12 quilos de droga. No caso, pasta à base de cocaína. Na realidade, segundo informações aí da polícia militar, a operação se concentrou em toda a embarcação e mais duas malas também foram localizadas. Uma com 6 quilos de pasta à base e outra com 12 quilos desse mesmo tipo de droga. Como resultado, aí a polícia conseguiu apreender 42 quilos de entorpecentes. A jovem, ao ser indagada aí sobre o que receberia entregando essa droga e também esse armamento de fogo, ela disse que receberia cerca de 20 mil reais se conseguisse fazer a entrega até o município de Codajás. No porão da embarcação, os polícias militares também conseguiram encontrar o restante da arma, no caso, a AR-15. Toda essa materialidade foi apresentada na 10ª Delegacia Regional de Coari, onde os três suspeitos, o homem de 18 anos, o outro de 39 e a jovem de 21, foram indiciados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no caso dessa mulher de 21 anos. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. Eu continuo com as ocorrências do interior, porque lá é Nova Olinda do Norte. No interior do estado, moradores atearam fogo na casa de um homem suspeito de estupro. Bota o Jackson Salvaterra ao vivo para mim, que traz os detalhes dessa notícia. Bom dia, Jackson. Bom dia, Mariana. Bom dia para quem acompanha o Seis Horas Notícias. Então, uma jovem que não teve nome revelado procurou o 47º DIP lá no município de Nova Olinda do Norte, informando que havia sido estuprada por um homem identificado como Raimundo de Carvalho. Ela, em depoimento à polícia, ela havia dito que teve relacionamento ocasional com ele e que tentou forçar a vítima a manter relações sexuais, no qual recusou e aconteceu o ato, né, Mariana? Então, ela acionou a polícia e, automaticamente, o acusado foi preso. Ele é conhecido no município por Churumelo. Ele que já responde pelo mesmo crime, né, na época ele havia abusado de uma menor também, juntamente com sua esposa. E revoltados a família e moradores foram até a casa do Churumelo e atearam fogo na residência. A polícia militar, juntamente com a guarda municipal e a defesa civil, chegaram a ser acionados. Mas chegaram no local, já não havia mais condições de apagar o fogo, já que a casa era de madeira. Mariana? É, a gente espera que ele seja preso, né, Jackson? Muito obrigada pelas suas informações. Eu vou para Parintins, porque o IBGE faz uma pesquisa nacional de saúde, que também inclui aí os municípios de Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués. Serão 235 domicílios visitados para a realização do Censo 2020. A pesquisa é recente e está programada para acontecer de 5 em 5 anos em todo o Brasil. A Pesquisa Nacional de Saúde, a nossa última edição aconteceu em 2012 e nós estamos retornando a campo agora novamente com ela. A agência do IBGE de Parintins também vai realizar a pesquisa nos municípios de Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués. E além de pesquisas contínuas, como a PNAD, o órgão já se prepara para a realização do Censo Demográfico 2020, como destaca a coordenadora de área, Fátima Silva. Então, nós já começamos todos os trabalhos relativos ao Censo Demográfico 2020, com reuniões, com planejamento e a coordenação de área daqui de Parintins envolve 5 municípios de jurisdição e dessa jurisdição temos 2 sub-áreas. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, realiza diversas pesquisas durante o ano todo. Somente em Parintins já realizou a pesquisa de orçamentos familiares, pesquisa por amostra de domicílios, pesquisa nacional de saúde e já se organiza para a realização do Censo 2020. A agência do IBGE em Parintins conta com 3 servidores do quadro permanente e 6 agentes de pesquisas. Para o Censo 2020, o órgão federal deverá lançar nos próximos meses, edital para a contratação temporária de recenseadores e técnicos. Lá em Monacapuru, atividades esportivas têm atraído muita gente. Olha, uma vez por semana também tem faixa liberada por lá. Vamos ver. A pista liberada acontece uma vez na semana, sempre nas quartas-feiras na Orla do Miriti. No local, são realizadas atividades físicas como aula de zumba, caminhadas, treinamentos funcionais, além de espaço para crianças que gostam de pedalar. Dona Maria vem todas as quartas-feiras e não perde uma atividade física. Eu vivia doente das minhas pernas, eu não conseguia andar. Se eu ia para a igreja, eu não conseguia ir para a igreja, né? Mas graças a Deus que agora eu consegui vir. Elas me convidaram, aí eu vim, comecei a participar. E eu achei que agora eu estou melhor. E para onde eu fui, eu não sinto dor mais nas minhas pernas, graças a Deus. Seu Luiz aproveita as atividades de zumba para manter a saúde em forma. Olha, é legal, porque faz parte da saúde. Os especialistas dizem que as pessoas têm que fazer bastante fingas, entendeu? Acompanhar, fazer movimento no exercício do corpo, porque vem a suar e a prática do exercício da pessoa fica resistente. Então, para o câncer, fica mais difícil de agir no corpo do ser humano. A pista liberada começou a ser realizada há cerca de quatro meses, com a revitalização do passeio turístico aqui da Ola do Miriti. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Manacapuru, em parceria da Secretaria de Desporto e Lazer, onde traz várias atividades esportivas para a comunidade. A pista liberada, o intuito dela maior é isso, é trazer as famílias manacapurense de volta à Ola do Miriti. Uma vez que, depois de ela revitalizada, o nosso maior intuito é trazer as famílias novamente para que possam estar ocupando, porque ela já estava sendo ocupada por pessoas praticamente somente para bebida, para usuários de drogas, enfim. Estava sendo abandonada e, depois da revitalização, o prefeito Beto teve essa ideia de fazer a pista liberada e, assim, a gente trazer à comunidade, no todo em geral, atividades esportivas e físicas que pudessem, assim, ter uma melhor qualidade de vida a todos. Bacana, né? Eu gostei, foi do gingado do seu Luiz. Eu continuo lá em Manacapuru para saber se vai fazer sol ou chuva nessa quinta-feira. Bora com o Marcelo Bezerra, que traz as informações para a gente, aqui na tela do Seis Horas. Olá, Marcelo! Bom dia, Mariana! Bom dia a todos que acompanham o Seis Horas Notícia. Mariana, nós estamos falando exatamente aqui dessa paisagem, aqui na Orla do Miriti, na princesinha dos Solimões, aqui em Manacapuru. E vamos falar de tempo? Hoje, o tempo está parcialmente nublado, anublado, com possibilidade, Mariana, de muita chuva para cá, para a terra da Ciranda. A máxima é de 33 e a mínima é de 23 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Marcelo! É chuva em Manacapuru e será que lá em Presidente Figueiredo vai chover também? Jackson Salva a Terra traz as informações para a gente. Jackson! Olá, muito bom dia, Mariana! Muito bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícia. Eu falo aqui da Praça da Vitória, onde é realizado a Festa do Cupuaçu todos os anos. Ali atrás é onde as atrações se apresentam. Mas o dia aqui na Terra das Cachoeiras amanheceu nublado e parcialmente nublado, com possibilidades de chuva durante o dia. A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 32. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson! Salva a Terra! Eu vou saber agora como é que está a previsão do tempo aqui em Manaus e também em outros municípios do interior do Amazonas. Vamos ver! Em Manaus a previsão é de chuva, mínima 23, máxima 34 graus. Em Itacoatiara tem mais chuva, meu povo. Prepara o guarda-chuva, mínima 25, máxima 32. Em Coari, tempo nublado para essa quinta-feira, mínima 23, máxima 35 graus. E em Tabatinga, no interior do Amazonas, também a previsão é de tempo nublado, mínima 25 e máxima 33 graus. Olha, gente, a gente vai agora para o quadro Você nos 6 horas, né? Um oferecimento aí do supermercado Ataque. A gente vai até o supermercado Ataque, filma aí o pessoal que está fazendo compras. E olha, se você trouxer aqui na TV em Tempo essa pessoa que foi flagrada no supermercado fazendo as suas compras, você e a pessoa que foi flagrada vão ganhar aí duas cestas, uma para cada, ao oferecimento do supermercado Ataque. Vamos ver aí a senhora que a gente está mostrando aqui essa semana, né? Ainda não veio buscar a cesta. Vamos mostrar aí de novo, produção? Aí a senhora que a gente já mostrou aqui no 6 Horas Notícias foi flagrada aí, ó, fazendo suas compras no supermercado Ataque, o melhor supermercado de Manaus, com muitas promoções todos os dias. E se você conhece essa senhora, traz ela aqui na TV em Tempo, você e ela vão ganhar aí cada um uma super cesta, oferecimento do supermercado Ataque. São 6 horas e 44 minutos, não sai daí não que a gente volta já já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto